O que são os Nouns? Muito bem. Então, está aqui a listinha de coisas que são Nouns. Já os Pronouns, eles servem para substituir os Nouns. Por exemplo, se eu digo John likes Mary. Não é? John likes Mary. Eu posso substituir a palavra John por ele. Então, ele é um Pronoun. Então, observe a palavra Pro. Pro, em favor de, a favor de. Então, o exemplo que eu dou aqui. John is my friend. He is a nice friend. John é meu amigo. Ele é um bom amigo. Então, nesse caso aqui, na segunda frase, não repito mais John. Já uso ele. Isso é um Pronoun. Então, vamos lá. Falando ainda sobre Pronouns. Existem várias categorias de Pronouns. De Pronomes. Isso é importante. Porque existe várias posições na frase que um Pronoun pode tomar o lugar de um Noun. Eles podem ser as seguintes categorias. Subject, Object, Demonstrative, Possessive, Interrogative, Indefinite, Reciprocal, Relative, Reflexive e Intensive. Então, são essas algumas categorias de Nouns que a gente tem por aí. Então, imagine o seguinte. Você coloque aqui nessa cestinha várias palavras dentro dessas categorias. E na hora que você precisa de uma dessas, você corre lá e busca. Então, pense o seguinte. As frases em inglês, elas têm mais ou menos a frase básica, essa estrutura. Ela tem o agente que pratica a ação. Depois, tem a ação que é praticada. E depois, o objeto que recebe ou que sofre a ação. Então, a gente pensa assim na frase. John likes chocolate. John é o subject. Likes é a ação. E chocolate é o object. Então, nós temos aqui esse modelo básico de frase. Nós iremos começar hoje com os subject pronouns, que são aqueles que praticam as ações. Então, nós teremos aqui a pessoa, person, português e inglês. Então, para a primeira pessoa do singular, eu. I. Segunda do singular, tu ou você, you. Terceira do singular, masculino. Ele. He. Ele. He. Terceira do singular, ela. She. Ela. She. E vem aqui um caso especial, que é o caso do it. O it é para coisas e fenômenos da natureza, animais, o que não são pessoas. Então, usa-se it. No plural, nós temos nós, que é we. Nós ou we. No plural ainda, a segunda pessoa, you ou vós. Vós ou vocês, perdão, que é you. Vós ou vocês, you. E aí, a terceira pessoa do plural, que é they. Aquele famoso TH do inglês. They. Então, é mais ou menos isso. Então, a gente precisa falar um pouco das diferenças do inglês e do português. É importante falar das semelhanças, mas é importante falar das diferenças também. Então, pense comigo aqui. O I, essa é a primeira diferença. O I, que é o eu, é sempre escrito em maiúsculo. Não importa a situação da frase. É sempre é. Onde esteja na frase, é sempre em maiúsculo. Então, a gente já mata essa charada aí logo de cara. O sujeito, ele precisa ser sempre expresso quando a gente usa um pronome. Então, por exemplo, no português eu posso dizer assim. Gostam de dizer alguma coisa. Gostam de dizer, gostam de maçã. A gente sabe que quem gostam são eles, porque só tem um final na conjugação verbal que se encaixa com eles, que é o gostam. Já no inglês, não. Então, como vocês vão ver depois, as frases são muito parecidas. As terminações dos verbos, né? Então, a gente vai tocar nesse assunto aí. Então, o sujeito precisa ser sempre expresso quando um pronome é usado. Agora, veja esse exemplo como é interessante. Está um dia lindo hoje. Está um dia lindo hoje. No inglês, para você dizer essa frase, você teria que dizer ela assim. It's a beautiful day today. Porque, você veja aqui que está começando na terceira pessoa do singular. E não é um... A gente está falando do que está hoje, não é uma pessoa. É o dia que está. Então, it. Mais ou menos assim. Então, guarde isso aí. Vocês vão ver isso na vida real aplicada em muitas situações. Então, já vão guardar essa informação aí. E aí Obrigado.